Um teste aqui que eu estou fazendo e funcionou muito bem, que é usar o osciloscópio DS0138, não sei se é DSO138, como osciloscópio automotivo, aqui ele está pegando o sinal do bico, tem um probe aqui no bico, está aterrado por enquanto, porque ele não está sendo alimentado pela bateria para comunicar ao terra, ele tem todas as funções aqui, o botão de select ele muda, aqui no caso, esse que é o nível da tensão, é o offset da tensão, aqui ele já está configurado com DC, um volt de resolução, aqui é a resolução da tensão, aqui, enfim, isso aqui é para você enquadrar a tensão na tela, ele muda de novo aqui, o círculo azulzinho em um milissegundo, ele aumenta, diminui, pá, 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 isso aí.